Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sons Tem certas coisas que eu não sei dizer A vida é mesmo assim De noite não sei Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sons Tem certas coisas que eu não sei dizer Eu te amo calado Traz a barra que não... Direito comigo, vamos... Deixar você ir Não vai ser bom, não vai ser Bom pra você, nem melhor pra mim Pensar que é só Deixar de ver e acabou Vai acabar muito pior Eu te amo calado Eu te amo calado Eu te amo calado Tchau.